Não sei por que pedir Eu não consigo entender Eu não consigo compreender Por que eu tenho tanto que chorar Eu tinha tantos pensamentos Muitos planos, ó Senhor Mas passou por mim o vento Me deixando esta dor Vem agora, ó Senhor Vem ajudar Nesse ser tão dolorido Manda um anjo aí do céu Para arrancar do meu peito esse gemido Vem agora, ó Senhor Eu vou tentar me levantar Eu vou tentar me levantar Agora eu sei que é assim Que tu queres que eu viva Vem agora, ó Senhor 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 Vem agora, ó Senhor